beleza op Dia eu sou o ideais eu posso dizer vou fazer tá eu vou dizer essa figura era hoje para essa não é a questão do spinning eu não Well ee ah hm jo jo tá nevido em 50 já nevido em ok já saquei se tipo techno bêta eu eu Não, não sei, eu não sei. Eu sei que eu tenho um dom. E um tipo de technologia. Não sei. Não sei. Eu acho que eu tenho um dom de novo. Eu acho que tecnologia é a ver O que é? na našich letschich. Prosím, o topo da quadro da cemíc tisíc like, jako, E aí a ver tudo com a mas não deixe de gostar porque é só um vídeo quando você viveu de uma legenda então é isso como um vídeo que você é um vídeo é o Tecnobede se tornou aqui um bloco Tecnobede Nerdized ea... porque não há bloco... porque eu não sei que foi um... para aquilo que tinha uma tecnologia porque isso é só um... único... que eu não sei que eu tenho... que eu estou fazendo... como eu acho que não estou a vições de ver com a planter... mas não estou a passar a ver... então... não, não é? 1. 4. 5. 5. 6. 5. 5. Se... ...to o Technobrador é melhor. Technobrador é melhorar isso. Por que... ...sem... ...lhebado... Por que... ...fum... ...lhebado o Technobrador, ...teď... ...jde něco pěkný, jo. Udělám pozitě zeď, kde bude na každým... ...a vás leka dobře, ...že... ...Technobrador, Neurice... ...pátková zeď... ...teď tu... ...teď se už poměl vždy... ...is... ...a iště musím děl poskodkávna, ...myslím, že poskodkávna tady mám nějaký bloky, ale... ...jo, fajn se fedís. ...a... ...si... ...vyběju... ...tohle... ...ne... 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 ...no... ...no... ...takže... ...no... 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 ...teří... ...tří... 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 ...a tady to byl... ...jo... ...nežíž zase šest bachů... ...no... 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 ...neodejšel, ale... ...počítám to jako... ...jde odejšel... ...to byla zeď... ...válacková... ...skskratká byla... ...dolaj člověk... ...i technoblite... ...ale... ...zíš toho technoblita... ...počto technoblite... ...nevedá nic a... ...pozítím... E tenho um vídeo cedido. Por outro jeito é F, tá... Éh... Eu acho que não sei que eu vi... E depois o dia, o que eu falei, A questão do vídeo que eu ficava do escopera, da rua com a escopera. Na tela, que eu disse, Então vai comentar-se da menção. Só um deles, que... a... ... ... ... ... ... ... ... ... ... o mano de não pode deixar bem na alcovinu, então vai ver com isso que vai vir no riky. A... Odechou... Zutup... A... Odechou... Na tri... Na tri... Na tri... Na tri... Odechou... Na tri... Odechou... 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 Odechou teď Pelo menos que você não têm mais... Pela dos habitantes a gente acabou, e a.. ... sempre tem mais de moda... ...missão. Pelo menos. Os mais... Pelo menos um vídeo, ou um vídeo ou um vídeo ou um vídeo e o vídeo. É isso dos anos atrás. Não acho que eu também vou comentar com vocês porque eu quero muito lembre se precisar de lembre porque eu preciso fazer a screenshot com dois colos A... A... Estou bem a ver com ele então, quer que eu também você pudesse não pegar algo assim ou não ou... 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 já está aqui na tela vamos para a ta. como o Minecraft ải desde Moldava pois é ou merciful eu 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 Então eu vou observar o Technoblidão. É, já se esqueci de ver, mas aqui também tem e bloqueio. Se tem que você pode fazer tudo. Se você tem que fazer tudo que fizeram. Dê-dê-dê-do, ou de.. ou de-korado, tá aqui muito mal. No, então eu tenho aqui. Não tenho muito, mas não sei o que a gente tem que fazer. E eu vou ver se em casa. Eu vou ver se aqui. E é super. Mas eu vou ver se aqui. Eu vou ver se aqui. Nintendo, Furry, Eu vou ver se aqui. Eu vou ver se aqui. É... Isso aqui. Eu vou ver se aqui. Eu vou ver se aqui. Echem Sei tuls Pelo cedavita Não há a gente Hum hum Toc de 100% dele Dei tu item Dei panza ceidio Poc de tio Chuiuuk o que é vizinho no vizinho 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 o que é o 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 a a ver, que eu diria que você pode virar um agreus a para que eu vou virar um agreus mas eu diria que eu dei um agreus e eu... eu diria que eu também dei um agreus eu vou fazer um agreus eu diria que eu diria que eu vou virar um agreus E isso tem Haste, Instant Healed Portion, que tem muito tempo. A... ... 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 a.. como.. como para lá, uma vez não. Então, depois de prazo, depois, de tudo isso, eu tenho que ir ao mesmo, vou lá, então eu estou aqui, que eu estou aqui, eu não estou aqui, estou aqui no barulho, então eu estou aqui no treti. E... já estou aqui, eu estou aqui no treti. Eu estou aqui com isso. Teide, find the fiddies, no, zálo, ale to všeo z Google, no, brásku. I tak se naše chybí ten slot. Jako, jako si o to dêjalo i dobře, ale až na te câmera, no. Technobright, skvět človek, odešel, ano, vecky. Pak, mohu hát už zvísta, ne? Už se ani mohu vidět, že je to zvísta. To je taková hezky nám, já se naše chybí, že aj počím taky. Až se zvísta, ale ty lidi jsou co? V, dv. Už jedin co dupuju, já nevím co, poče, já se zvím. V, dv. V, dv. Ne, seděj, nic se porád. Seděj, ty. Chce ty někdo c? V, dv. V, dv. Na 그러니까, co se zzím notuje. V, dará je dostat." V, dará naše pláteme. Eu tô aí, eu não deixo bem. Ah, eu não deixo mais pra lá. Ah, tá ok. E eu deixo mais. Fundo, ah, não. Daí eu deixei. Daí eu deixei. Que é esse que é o? Ah, tá... Ah, tá aqui daqui. Ah, tá aqui daqui. Eu posso dizer que eu não sei nem que isso. E eu pra que deve ter voda. E eu... da beat. Ah, é a beat. Ah. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Ah, eu vou fazer isso aí. Ei, ei. Ah, eu vou fazer isso aí. 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 Bom. É então. Agora, temos gostado assim. Ah. Ah. Ah, eu vou fazer isso aqui. Ah, eu vou fazer isso aí. E aqui eu vou procurar um vídeo e já vou gravar um vídeo, mas que eu vou gravar mais um vídeo e vou gravar um vídeo, que eu vou gravar um vídeo. Agora eu vou gravar um vídeo, e só um vídeo e até o próximo vídeo. Obrigado.